Credo e nuno devo Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta Jesus Cristo no alto da cruz morreu de verdade? Resposta Muitas pessoas duvidam da morte de Cristo na cruz por causa de sua divindade Porém, Jesus realmente morreu, como qualquer um de nós morre Pois sua alma santíssima separou-se do seu corpo humano São Longuinho, o centurião romano presente no Calvário Atestou a morte do Redentor E para que não ficasse nenhuma dúvida quanto a esta morte Transpassou-lhe o coração com a lança Como nos testemunha o Evangelho de São João Salve Maria